Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a um novo episódio de Review em Alta aqui no Motorama. Eu sou o Hugo Renault, o seu apresentador. E olha só o que eu tenho aqui hoje, vocês sabem o que é isso? Esse é o sistema de airbag Tech Air 5, desenvolvido e fabricado pela Alpine Stars. Sabe o que é surpreendente? É que ele leva de 20 a 40 milésimos de segundo para ser acionado. Para vocês terem ideia do tanto que isso é rápido, o piscar de olhos de um ser humano leva aproximadamente 190 milésimos de segundo, ou seja, leva mais tempo do que o acionamento do Tech Air 5. E isso, sem brincadeira galera, é algo do tipo que a gente vê os pilotos do MotoGP usarem. Por isso ele pode ser utilizado desde uma pilotagem de superbike, nas pistas, nos autódromos e um track day, ou até uma pilotagem no dia a dia, quem sabe até uma aventura no fim de semana, contanto é claro que o asfalto não seja muito esburacado e que não tenha tantos saltos assim. A Alpine Stars é líder nesse segmento e graças a ela existem equipamentos como esse, que salvam as vidas dos pilotos profissionais nas pistas, em todos os tipos de circuito e salvam as nossas vidas também. E caso você esteja se perguntando, sim, esse é um vídeo patrocinado, mas acontece que não é por causa disso que vai ser um vídeo parcial. Eu não falaria as coisas que eu estou falando aqui se eu não pudesse ter tido a oportunidade de descobrir isso por conta própria e sentido isso enquanto eu piloto a minha moto usando o Tech Air 5. Para nós do Motorama hoje ter uma parceira de peso como essa marca é um motivo de muito orgulho e é uma oportunidade também para a gente poder testar os equipamentos de perto e poder ter mais informações. É para isso que o review em alta existe. Uma coisa que é muito importante é que para vestir bem ele, você deve usar uma jaqueta que não seja tão justa. Por quê? Porque o Tech Air precisa de 4 centímetros em torno da circunferência do peito do piloto para inflar e oferecer o máximo de proteção que ele é capaz de oferecer no caso de uma queda. Isso galera, durante todo o processo de queda, porque a queda sim tem um antes, tem um durante e tem um depois. E o Tech Air foi pensado para nos proteger durante todo esse momento. Então você tem que ter esse tipo de cuidado de usar uma jaqueta que não seja tão justa ou então você pode também utilizar uma das jaquetas da marca que foi pensada para ser utilizada junto com o Tech Air. Hoje na linha Alpine existem diversas jaquetas que funcionam em perfeita harmonia com a tecnologia do Tech Air porque essas já foram desenvolvidas especialmente para acomodar o airbag caso ele infle. A proteção que ele oferece hoje para a parte superior do corpo do piloto é incomparável. Seria o equivalente a 18 protetores de coluna e isso diminui os riscos de lesão em até 95%. Olha só, as proteções estão nos ombros, costelas, coluna e até no tórax. Isso reduz muito, muito mesmo galera. Os riscos de lesões, isso é algo muito sério né. Olha que demais, o produto também é cheio de detalhes né. O zíper é magnético, então é muito fácil de vestir. Ele tem uma unidade eletrônica e algoritmos de impacto e colisão e é por causa disso que ele sabe fazer o monitoramento imediatamente de quando o airbag deve ser acionado. Mas nem por isso significa que é um produto cheio de cabos ou qualquer coisa do tipo. Com ele você também pode utilizar o aplicativo Tech Air e ele vai registrar suas viagens. Então para quem é muito aficionado por informações, é um prato cheio. No aplicativo você consegue mudar o tipo de pilotagem, ou seja, para a modalidade Racing o algoritmo fica adaptado para identificar os riscos de uma pilotagem na pista e na modalidade Street para os riscos de uma pilotagem urbana. Além disso, você pode também verificar o status do sistema e ver a carga da bateria que tem a duração de até 30 horas e leva aproximadamente 4 horas para ser carregada no full, 100%. Então o que vocês estão vendo aqui é um airbag em forma de um colete e ele consegue detectar uma situação de risco e se isso acontece em milésimos de segundo ele infla antes mesmo do primeiro impacto, ou seja, no momento em que o piloto vai colidir com o chão vai ter o primeiro impacto, ele já vai estar seguro porque o Tech Air já vai detectar toda essa movimentação brusca e já vai ter inflado. E caso isso aconteça, você estiver utilizando o seu Tech Air e sim, ele precisar ser acionado e ele vai inflar, pode ficar tranquilo que você não vai perder o produto não é tipo assim, você usa uma vez só e acabou, tem que comprar outro não. É só mandar para manutenção, que é um serviço realizado aqui mesmo no Brasil e é um serviço certificado pela própria Alpine Stars. Inclusive é muito legal que a cada 2 anos de uso ou a cada 500 horas, o que acontecer primeiro seja realizada uma manutenção preventiva. Olha, a importância da manutenção não é só nas motos, às vezes nos equipamentos também. Nessa manutenção, todos os componentes são inspecionados, avaliados e o algoritmo é atualizado caso seja necessário. Para mais informações, basta entrar no site da Alpine Stars Brasil, o link está aqui no texto de descrição. Obrigado pela audiência e eu vejo vocês aqui em um próximo episódio do Motorama ou do Review em Alta. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri